Olá pessoal, tudo bom? Vou iniciando mais um vídeo pra vocês Hoje é dia 22, né? Junho de 2021 Diretamente aqui de Banaro Camboriú, partindo aqui da Praça Tamandaré E olha só como é que tá aí já pessoal, ó, pela manhã Sol aparecendo, entre nuvens, né? Estamos chegando aos 34 mil inscritos Obrigado àqueles que se inscreveram E bora lá mostrar mais um pouco desse Balneário Camboriú pra vocês Solzinho resolveu aparecer mais uma vez aqui na nossa Balneário Camboriú Se repetindo, né? O mesmo cenário de ontem, sol de manhã Nublou aí a tarde E veio uma chuvinha, né? No fim do dia, começo de noite A previsão é a mesma pro dia de amanhã Amanhã, quarta-feira O tempo vai ficar parecido com o de hoje, né? Quinta-feira já pode mudar um pouco Porque vai vir um ciclone aí do oeste, né pessoal? E pode ter mudança, começando pelo oeste, na verdade Olha como é que tá o movimento hoje aqui, ó Pessoal, indo trabalhar a gravação Sendo feita aí Nove e meia da manhã Estou indo Pagar a conta, pessoal E resolvi Já aproveitar e gravar pra vocês Nesta manhã aqui em Balneário Camboriú Manhã de terça-feira Terça-feira de mar agitado, né? Maré cheia, mais uma vez Bom pra surpista, né? Olha o tamanho das ondas que estão quebrando lá, ó Gigante Olha isso Manhãzinha gelada, pessoal Dezesseis graus Nesse momento A sensação térmica aqui Na beira da praia Tá uns dezenove, dezoito, né? Mas o termômetro Registra aí Dezesseis graus Então Fora aqui da beira da praia Na Avenida Brasil Ou em outros pontos da cidade Tá frio mesmo, né? Aqui tá mais Mais amena por causa do Mais quente Quer dizer, mais quente Por causa do Do sol, né? Olha só o mar aí, pessoal Hoje o mar tá mais pra Surfista, né? Os surfistas tão aproveitando O máximo Que não é todo dia Que tem Essas ondas Quebrando Aqui em Boanário Camboriú É rara Às vezes O pessoal tá aproveitando A gente tem bastante surfista aí Encontrei uma escrita aqui No meio do caminho Gente fina Me cumprimentou Perguntando se eu era O rapaz da internet Assim Eu sou sim Daí ela me cumprimentou E isso é muito bacana, né? Quando vocês encontram o Davi, pessoal Pode dar aquele Aquele aperto de mão Se quiser dar um abraço também Não tem problema E aqui tá o maquinário aí Das obras, ó O maquinário das obras O alagamento da faixa de areia E o pessoal aqui tá Todo vapor, né? Com as obras Vou dar uma clareada aqui Na imagem Tem até um drone ali Do ladinho Esse é grandão, hein? Esse drone é grandão Ó Que drone é esse? Filmando aí Eu acho que é da obra Esse drone Porque Vai ficar tão pertinho Ali do maquinário, né? Sem eles Chamar atenção De quem está pilotando Eles vão levantar Que nem a parte soldada E esse tá sendo O nosso balneário Nessa manhã aqui De Terça-feira, pessoal Terça-feira Meia nublada Meia ensolarada Né? Nesse do vídeo tinha sol Eu já fui embora O danado aí do sol E o pessoal mesmo assim Tá fazendo aquela caminhada, né? Caminhadinha nesse sol É muito boa, né? Pega toda aquela vitamina Que o corpo necessita aí Pra Pra saúde, né? E Então por isso Tem bastante gente, ó A gente veja daqui, ó Olha lá A maioria são moradores, né? Bonnado e Camboriú Olha o dronezinho aí, ó Tá passando aqui Tá passando Passou Passou Muito rápido Esse drone é top, hein? Bem mais rápido Olha o tamanho das ondas Nossa Que gigante, hein? Ó Caramba E o maquinário passa trabalho, hein? Por causa das ondas, né? Olha lá O maquinário aqui das ondas do Alagamento Tem que estar direto aí Com mais ou menos Quase meio metro de água, né? Trabalhando Também aqueles bichos ali São potentes pra caramba, né? Os maquinários ali Que eles usam pra Tá puxando a terra Mexendo nas tubulações Olha lá Olha aí, pessoal E aqui o surfista se preparando, né? Pra entrar nesse mar E tem que ter um preparo especial Por causa Das ondas estão bem fortes Hoje, né? O cara tem que estar Bem aquecido, né? Pra não ter problema Hoje tá cheio de surfista aí na praia Aproveitando essas ondas gigantes, né? O sol retornou, pessoal Novamente, ó Tomara que ele persista, né? E a gente vai mais um pouco Aqui pra frente Pra mostrar O que que acontece hoje Na nossa cidade Se tem alguma coisa de nova ou não Aqui tem o pessoal Soldando as tubulações, ó Fazem a união dos tubos E eles não podem ter Nenhum buraco, nada, pessoal Tem que estar bem isolado, né? Olha aí, ó Trabalho aí Pessoal Aqui tem outra parte aí Onde eles estão preparando Pra unir as tubulações, ó Essa é a parte norte, né? Ontem teve duas mensagens Dois inscritos falando que O meu vídeo de ontem Era vídeo antigo Onde não tinha tubulação Só que assim O pessoal não para Pra ver A pessoa já Ela assiste o negócio Já age no ato Imagina como é que não deve ser A vida dessas pessoas Elas não analisam O que a gente grava todo dia Elas não vejam O conteúdo Não vejo live Não vejo nada E já sai falando assim Sem saber Então meus vídeos são diários E quando eu posto alguma coisa Que não é do dia A gente sempre marca Olha lá, olha A maquinária dentro do mar Vou mostrar pra vocês lá do lado Vamos lá Aí, pessoal Maquinária dentro da água Mas também olha a força da máquina, né? Olha a força do martelo aí, né? Como é que tá, né? Olha aí Opa! Apertei errado aqui Nossa, ele vai bem tranquilinho lá Vamos lá Vamos lá, então Aí, ó O martá que tá, hein? Aqui é a outra parte A segunda parte das obras, né? Então é isso, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Hoje não, né? Vídeo da manhã Porque vai ter mais à tarde A gente mostrando Mais a parte norte pra vocês Mas já deixa aquele like aí Se inscreve no canal Compartilha Vamos que vamos E é isso aí Tô ficando por aqui Vou lá pagar as contas agora Valeu, um abraço Faz mais um raro Tchau Tchau E aí Obrigado.